aqui no BMC Stock. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês de novo e só fazendo uma pequena correção. Agora a Mogno, pelo menos a minha divisão agora é Taito. A gente fez uma cisão da gestora e agora nós somos Taito. Mas o Beganado só deixa aí esse assunto hoje que é a grande pauta do dia e tem sido a grande pauta do ano. A gente, acho que independentemente desse calor do momento que a gente está discutindo a magnitude do corte de hoje, mas acho que independentemente do tamanho da tomada de decisão, acho que a direção está dada. E acho que é uma grande preocupação do mercado como um todo como é que vai ser a foto que a gente vai ter tanto no final desse ano quanto no final do ano que vem. Como é que vai ser a trajetória disso e como é que isso vai impactar a economia como um todo. Os agentes econômicos estão trabalhando para poder frear um pouco mais a inflação que ainda segue elevada ainda, apesar dos cortes recorrentes que a gente acompanha através do relatório do Copom toda semana com os dados provenientes dos bancos e dos seus economistas, por sua vez. Mas acho que a trajetória está bem dada de que a inflação esse ano, felizmente, vai ser bem menor do que a gente estava imaginando no começo do ano. E as dúvidas ficam em relação ao que esperar do futuro, dado que a gente ainda está imerso em muita incerteza tanto do lado do Brasil, mas acho que principalmente do lado lá de fora, onde a inflação está muito alta. Mas acho que pegando o sol, fazendo um gancho de alguns assuntos que foram discutidos até no bloco anterior, vocês estavam falando ali um pouco dessa trajetória de apreciação de algumas técnicas como o Magalu, que vocês acabaram citando. Inegável que um fator que contribuiu muito para essa alta, além de pontos técnicos ali que foram expostos, é que isso teve uma grande mudança de percepção de risco e de trajetória da taxa de juros. A gente estava alguns meses atrás com um patamar das pré-fixadas na casa de 12%, hoje as pré-fixadas são na casa de 10%. Existem dúvidas se esse patamar é o correto ou não, se a inflação vier a ceder um pouquinho mais. Tem gente que argumenta que esses juros através da pré-fixada deveriam até cair mais. Mas acho que fica muito difícil de ter uma clareza, uma certeza de que esse cenário vai acontecer e a gente precisa dar tempo para as coisas acontecerem também e ver se essa vai ser a trajetória possível e factível. E se por acaso for, acho que todos acabam se beneficiando disso. Acho que pegando um dos pontos que o Roberto Campos acabou citando várias vezes, existe um custo social muito relevante que tem que ser sempre lembrado, que a questão das pessoas mais pobres, a base da pirâmide, quando a gente passa esses momentos de inflação super alta, elas são as pessoas que mais sofrem com isso, porque, quer ou não, o orçamento é muito mais apertado e aí ele tem que fazer muitas trocas de padrões de consumo e aí eles acabam sendo mais marginalizados e se formam sempre cada vez mais por tudo isso. Acho que esse é um ponto importante que todo mundo discute hoje como quase uma disputa de futebol, Flamengo e Fluminense, o Corinthians e São Paulo, nosso estado aqui, mas são discussões muito acaloradas e todo mundo tem opinião, mas é muito difícil também se colocar na posição dos diretores do Copom para tomar uma decisão muito importante e difícil que afeta a vida das pessoas. Maravilha! A gente falou sobre teses que são beneficiadas talvez dessa queda de juros, a gente mencionava que independente do quanto for cair a partir desta reunião, pelo menos, se não cair vai ser uma grande surpresa, vai ser 25, vai ser 60. Algumas teses que são ligadas a consumo, ao varejo, mas indiretamente estão melhores, claro, do que essas companhias grandes varejistas que nós vimos recentemente, que é, claro, o setor de shoppings. Sobre Guatemi, nós tivemos os resultados apresentados, resultados que foram tidos como mistos, nós temos, claro, um bom resultado na receita, um bom indicador ali operacional para a companhia, a operação veio muito bem, no entanto, nós temos algumas dúvidas em relação à taxa de ocupação que foi a menor em 12 meses. Como que o senhor viu esse resultado de Guatemi? Qual a sua percepção para essa companhia, para o setor de shoppings como um todo? Depois a gente fala mais especificamente sobre shoppings, mas... Lógico, eu achei o resultado, apesar desse ponto negativo que você acabou citando ali no finalzinho, acho que o resultado como um todo, ele surpreendeu, de forma muito positiva, acho que pegando a primeira coisa pelo crescimento de receita, que veio muito mais forte que os seus peers, os seus pares, o Multiplan teve um crescimento bem mais apático, apático numa visão relativa, e também a média do setor também foi um pouco pior, então você vê que na margem o mix dos lojistas ali que operam no portfólio em Guatemi acabou tendo um desempenho muito bom, e somado a isso, você teve várias outras iniciativas que também estão aparecendo cada vez mais, se for percebido um pouco mais de alvocagem operacional, que é super importante, operacional, que é super importante, com isso a margem de dar, o lucro também acabou, acabaram se beneficiando bastante disso, e acho que tem uma situação, a empresa é uma situação favorável hoje, que é uma situação de giradora de caixa, acho que até por isso que foi aprovado aquele plano adicional de recompra da ação, acho que é uma sinalização super importante da companhia que mostra ali que primeiro a empresa está bem, está saudável em termos de caixa, tem dinheiro para poder fazer isso, e segundo que vê a ação num preço muito atrativo, para poder ir fazendo um plano até agressivo, você vê que eles já tinham feito um plano de recompra alguns meses atrás, eles abriram um novo agora, e eles acabaram utilizando quase todo o caixa gerado desse trimestre, entre aspas, vai poder ser alocada nesse plano de recompra que deve se perdurar por quase 18 meses, se logicamente, se o preço se mantiver barato, esse programa de recompras pode ser acelerado, e aí ele não necessariamente precisa durar 18 meses, mas o que a gente vê dos dados, a gente vê os números muito bons, muito positivos, porque tem talvez um, porque a ação não está andando tão bem, quando você olha para o mercado como um todo, existe uma tese que talvez está brilhando um pouco mais os olhos de muitas gestoras, de muitos analistas, é a tese um pouco de Alian Sunai, e o grande ponto que vai fazer esse negócio andar e dar mais dinheiro, na verdade, são atividades de M&A que a empresa pode vir a fazer, se aproveitando desse mercado onde existe, na margem, um comprador marginal dos ativos, vale lembrar, e por que isso tudo, por que isso acontece, porque só a Alian Sunai talvez esteja mais agressiva para poder vender ativos em relação a Multiplan e a Iguatemi, isso acontece, porque a Alian Sunai fez a aquisição do grupo BR Malls, e hoje eles têm um portfólio de ativos muito grande, eles têm mais de 40 ativos dentro do conglomerado ali, e aí eles ficam em uma situação de muito inchado também, como um todo, então eles devem continuar a trabalhar agora no processo de reciclagem de ativos dentro do portfólio, e com isso é esperado um movimento de venda de ativos, um movimento de M&A, e dado que a ação hoje está, todo mundo está sendo negociado na Bolsa com desconto em relação ao seu valor justo, existe uma chance bem interessante, bem possível de que o comprador compre os ativos no preço justo, então você acabaria destrabando o valor para os acionistas de aliança, isso daí vai acabar gerando bons resultados, então apesar dos bons números de Guatemi, que tem sido bastante consistente da nossa visão, a gente também interpreta que essa visão relativa do setorial acaba gerando uma escolha feita por alguns investidores do mercado, que acabaram escolhendo esse cavalo que é o aliança, ao invés de estar agora posicionados em Guatemi, mas a gente também está discutindo esses assuntos internamente ali, mas a gente sempre preferiu estar inicialmente em Guatemi por ter um portfólio bem mais premium, uma operação muito mais tranquila, e somado a isso tudo, existem muitas novas iniciativas que a companhia está tomando, como por exemplo, eles estão fazendo um superprojeto de real estate ali na região de Campinas, e isso aí vai ser um projeto de muito e muito tempo, isso aí, segundo palavras deles, deve ter um projeto como um todo, tem um orçamento total de 10 bi, logicamente, esse 10 bi vai ser investido, desembolsado ao longo de muitos e muitos anos, logicamente, a gente tem uma empresa que não vai arcar com todo esse custo, e isso aí vai virar um grande empreendimento imobiliário ali na região, que eles estão superanimados, como foi expresso no resultado anterior, e eles acabaram reforçando um pouco o tom também desse, também, então, acho que são esses elementos que fazem a gente achar o resultado de igual tempo muito bom, e a gente ainda continua comprado na tese, mas a gente entende que existem esses fatores também que podem ser menosprezados, uma questão relativa para entender por que o mercado talvez não seja tão animado assim como o resultado em si, mas é mais uma questão comparativa ou oportunística do que uma questão absoluta da tese em si. Lembrando, inclusive, nessa comparação que nós temos aquele indicador de aluguéis que foi, inclusive, acima de 10% e maior que o da multidão, foi interessante, embora tenhamos essa questão das locações e tudo que envolveu essa parte negativa do resultado, temos um resultado operacional sólido de uma companhia bem estruturada e bem posicionada no mercado. Enzo, eu gostaria de agradecer imensamente a participação no dia de hoje, infelizmente nós estamos aqui um pouco corridos, no entanto, agradeço imensamente por ter separado parte do seu tempo para conversar sobre essa tese conosco e sobre o setor como um todo. Boas expectativas, nós temos aí essa notícia que deve sair ainda no dia de hoje destravar aí alguns segmentos aqui na nossa Bolsa de Valores. Muito obrigado e claro, seja sempre muito bem-vindo à programação da BMC News.